Oi gente, é uma ótima semana para vocês. Vamos começar a semana com um bolo maravilhoso, delicioso. Primeiro passo, gente, a forma minha de 25 centímetros de diâmetro, muito bem untada e com uma caixinha de leite condensado no fundo e eu vou levar isso aqui para a geladeira. Como eu disse a vocês, uma forma bem untada, que até está aparecendo um pedacinho de manteiga ali, olha, mas é uma forma bem untada com uma lata ou caixinha de leite condensado ao fundo que agora eu vou levar para a geladeira. Agora eu vou separar todos os ingredientes do bolo, tá bom? E eu já volto para mostrar para vocês. Olha, eu já separei os ingredientes para fazer o bolo, gente, não vou usar nem a batedeira e nem o liquidificador, tá bom? Vai ser tudo à mão mesmo. Então, eu vou colocar 200 ml de leite morno na tigela. Então, eu já vou falando, tá bom? Uma xícara de leite 200 ml, uma xícara de chocolate em pó 200 ml, 50% cacau, mas se você não tiver o 50% cacau, pode ser qualquer outro, pode ser Nescau, pode ser Todd, tá bom? Ou da sua preferência. Aqui eu vou mexer muito bem até dissolver muito bem o chocolate nesse leite, nesse leite aqui. E daí eu já volto para mostrar da continuidade. O chocolate bem misturado com o leite, então agora, pessoal, são três ovos clara e gema, uma batida ligeiramente, para ajudar no processo, né? Da homogenização. São três ovos, temperatura ambiente, eu vou estar juntando aqui, no chocolate e no leite, e 100 ml de óleo, 100 ml de óleo, uma xícara e meia de açúcar, xícara de 200 ml também, não vou pôr tudo, vou pôr tudo, vou pôr tudo aos poucos, vou misturando aqui muito bem, já volto. Olha, depois de você misturar bem esses ingredientes aqui, aí nós vamos começar a colocar aos poucos a farinha de trigo, que são duas xícaras de 200 ml, e já está peneirada, então a gente vai colocando aos poucos, tá bom? E vamos mexer assim, não batendo, né? Mexendo. Gente, eu estou fazendo esse bolo na mão, mas se você quiser fazer no liquidificador, pode também, tá bom? É que nem todos têm liquidificador. Então eu estou fazendo, para vocês verem, que se você não tiver o liquidificador, você pode fazer do mesmo jeito, tá bom? Então, super prático, rapidinho você faz, e lembrando que o meu forno já está aceso, tá bom? 180 graus, tem que ser o forno pré-aquecido a 180 graus. E a forno está na geladeira, com o leite condensado no fundo, porque? Para que o leite condensado fique mais firme, né? E não se misture com a massa, porque se a massa misturar com o leite condensado bem, não dá certo. Não dá certo, ele não vai sair perfeito da forma. Eu já fiz muitas vezes esse bolo, e muitas vezes deu certo. Mas também, algumas vezes não deu certo. É assim, inexplicável, sabe? Mas alguma coisa eu errei, né? Então, inclusive, hoje também, eu quero ver se esse aqui vai dar certo, porque estou fazendo exatamente da maneira como eu já fiz no canal, porque eu já tenho esse vídeo aqui no canal, eu já tenho ele. Só que ali teve muita dúvida, sabe? Muita dúvida. Ele teve 56 mil visualizações, muitos comentários, muitos comentários. Então, eu estou fazendo novamente, explicando melhor. Estou fazendo tudo, a massa e o recheio, tudo. Porque no outro vídeo eu não mostrei fazendo a massa. Porque eu já tenho também só a massa no meu canal. Eu tenho a receita só da massa também. Então, hoje, eu estou fazendo um vídeo completo, tá bom? A massa, como faz para rechear, né? Para ele sair, como é a técnica para ele sair recheado do forno. Gente, ficou uma massa maravilhosa. Maravilhosa. Agora, só falta o fermento em pó. Uma colher de sopa de fermento em pó. Mais uma mexida. Fica divina a massa. Olha isso. Olha, gente, na mão. Sem batedeira, sem liquidificador. Agora, eu vou pegar a forma que está na geladeira. E eu quero mostrar de pertinho para vocês. Olha, pessoal, já tirei a forma da geladeira. O leite condensado está bem firme. Massa pronta. Então, como que eu vou fazer? Bem devagarzinho. Olha, bem devagarinho. Para não se misturar o leite condensado com a massa. Olha, pessoal, então a massa já está aqui na minha forma. Então, agora vai para o forno pré-aquecido. 180 graus por 45 minutos. 50 minutos de forno. Então, agora, pessoal, eu vou deixar ele aqui em cima da pia por 5 minutos. Tá bom? Depois a gente vai desenformar. Então, gente, chegou a hora mais inspirada. Olha, o bolo está assadinho. Agora, pessoal, já deixei ele aqui. Até passou um pouquinho, 5 minutos. Uns 8 minutinhos ele está aqui. Então, eu vou desenformar aqui juntinho com vocês. Vamos comemorar juntas. Ou chorar juntas. Mas eu acredito que deu certo sim, gente. Para mim que ele já caiu já. Ai, ai, ai. Então, vamos lá. Para quem gosta de desafio, né? Eu gosto. Ai, se eu fizer uma vez e não der certo, eu insisto. A gente saiu. Já estou sentindo que ele saiu inteirinho. Gente, que maravilhoso que ficou. Olha a forma. Ai, mas é bom demais. Ficou muito, 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 muito lindo. Vou trazer vocês aqui pertinho para ver. Olha isso, gente. Olha isso. Sensacional. Gente, muito obrigada por vocês estarem me acompanhando. Obrigada por vocês que chegaram até o final do vídeo. Eu espero muito que vocês façam muito esse bolo e que dê certo. Se vocês seguirem certinho a risca da maneira que eu fiz, gente, não tem como dar errado. Olha, algumas vezes que eu fiz que não deu certo, foi correria, tá bom? Tem que ter calma e paciência, organização, dá certinho. Olha, 50 minutos de forno, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, gente. Por favor, deixem o like. Compartilha, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração e até o próximo vídeo.